Olá pessoal, eu sou Samuel Kellis e esse é mais um tutorial roteiro de cinema O Caminho dos Fortes Vamos falar agora de dois estilos de contar histórias E eu resolvi intitular Gabriel Garcia Marques Elegrande vs C.D. Field O Magistral Primeiro, se tem a ideia, depois cria-se personagens que caibam na ideia Estilo, Gabriel Garcia O outro, primeiro você cria o personagem e a partir dele surgirão necessidade, ação e história Teremos esses dois estilos Cada um se adapta ao tipo de história que você quer contar Ao tipo de escritor, ao gênero, por exemplo Ou ao formato Se você quer passar uma minissérie, ou uma novela, ou um longa, o que seja Então vamos lá Estilo Gabriel Garcia Marques Tem esse livro aqui dele, Como Contar um Conto É bom que você leia, interessantíssimo Ele tinha uma oficina de roteiro em México E a TV pediu pra ele Três histórias Um de horror Não, três histórias de amor Aí, ele foi, consultou os alunos dele E no outro dia, os alunos apareceram com 14 histórias Ele falou, isso tem, tá interessante Aí na oficina Eles resolveram fazer as três histórias E ao mesmo tempo, cada história Tinha um tom, uma era de horror A outra era de um certo humor Era uma crise existencial E por aí, aventura E eles fizeram Como é que era feito esse processo? Eles lançavam as questões A coletividade, os alunos Eles enchiam aquele contexto E o dono da história Que seria o que deu a ideia principal Ele escrevia Mas no seu caso, você vai trabalhar sozinho Você mesmo vai fazer isso tudo Não é difícil não É tranquilo É basicamente você fazer perguntas E respostas pra você mesmo Essa aqui é a frase do Gabriel Garcia Marques Ninguém nunca está completamente seguro Do que quer fazer Até fazer Vamos lá O caso que eu peguei São vários casos, tá? Um pra cada aluno Claro, obviamente É a morte em Samarra Que já estávamos na quarta jornada de trabalho Isso aqui é do Manolo Olha pra você ver Por que ele trabalha a ideia Primeiro pra depois colocar o personagem A ideia do Manolo é a seguinte Um ônibus vai pra estrada A paisagem é dos trópicos Faz calor Passageiros ali Com cara de litoral E ali tem um homem cinquentão Que é o protagonista Fala como ele está vestido E tal Aí O Gabriel Garcia Marques Já emenda Ele é de Bogotá É um cachaco Aí tranquilo O Manolo fala De onde ele é E tal Aí só que nesse caso O Gabriel Garcia Marques Já vai interpelá-lo Fala assim Poxa Vamos contar essa história Em linha reta Quer dizer Ele queria saber Início e meio e fim da história Ele não estava preocupado Com o personagem Cinquentão Vestido de terra Suando no metrô Ou no trem Tá Aí o que acontece O Manolo tinha história pronta E na verdade Essa história é o que? Um senhor cinquentão Que recebe uma notícia É Num consultório Um médico Que ele sofre do entanto Que não tem cura E nessa história Ele tinha apenas seis meses De vida E ele sai Para aproveitar O restante De fôlego Que lhe resta Só que ele acaba Encontrando a morte Em Samarra A cidade para onde ele vai Então essa Era a história A partir dessa ideia É que eles foram Trabalhando Colocando elementos Adicionando personagens Mas o fim Era aquele Engraçado Que eles mudaram Até um pouco A tônica De como ele morreu A tônica De como ele morreu Como ele chegou Lá na frente E botando aqui Mas para vocês Para vocês terem ideia Ele lançou primeiro O contexto histórico A linha Ideológica O que ele queria passar A ideia Depois é que ele foi Colocando personagens Aí assim O cinquentão Ele vai conhecer uma mulher E Ou mulheres Aí ele vai cair Numa aldeia E vocês tem que ler o livro Para ver que realmente Eles Trabalharam personagens Dentro de uma linha histórica Correto? Chipsy de Feult Até tirei esse texto Aqui dele Em que criamos um personagem E descobrimos uma história Ele é fantástico Para fazer isso Trabalhar um personagem E descobrir a história Na realidade Quando eu escrevi O caminho dos fortes Eu trabalhei Exatamente os personagens Porque eram Múltiplos Eu tinha que dar A característica De cada um E a sua linha Dramática A sua história particular Então eu fui trabalhando Os personagens Para não me perder Naquele universo De personagens E acabou que eu trabalhei Nesse estilo Mas Vocês vão notar que Para Um Um roteiro Que tem um protagonista Principal Né? E o do outro lado Um protagonista É Uma história Por exemplo Menina de Ouro Tem lá Ela é principal Aquela coisa toda Né? Eu creio que É mais tranquilo De trabalhar O personagem Pelo personagem Você Dá as características Né? E vai trabalhando Em cima De ele ali Até Desenvolver Sua história Mas Óbvio também Que dá Perfeitamente Para trabalhar Pelo método Garcia Marques Que é Você Trabalha Inventa a história Dela Primeiro Crie a história Para Menina de Ouro Depois Eu vou Colocando elementos Mas Claramente Vocês Têm Ideia Que se Eu tenho Todos Os 3Ps Toda A vivência Infância Como é que foi Crescimento Da menina de Ouro Eu vou Trabalhar O personagem Vai Sair Uma história Muito Bonita Vamos Ver aqui Primeiro Como é que Ele trabalha Para a gente Entender Isso Também Em aulas De roteiro Na sala Com os alunos Ele fez Um processo Parecido com O Garcia Marques Só que Ele partia Não da história Em vez De falar Cria Primeiro A sua linha Reta Faz a sua História Linha reta Senão Vamos Trabalhar O personagem Então O que Que ele Fazia Aqui Como é que Ele fez Ele Apresentava O personagem E criava Uma necessidade A partir De sugestões Dos alunos Dele Aqui A gente Vai Apresentar Uma versão Editada Dessa aula As perguntas Vão Geral Específico Do contexto Conteúdo Se vocês Virem No vídeo Contexto Conteúdo Vocês Vão Entender Agora O que A gente Falou E Você Pode Usar Esse Método Também Que eu Usei Para Caminhos Fortes Tá Tranquilo Vamos Participar De um Exercício E tal Ele Pergunta Boston Começou De um Lugar É Tranquilo De Boston Ele 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 De Boston As meninas Gritaram Não Ele Não Ela Feministas Aquela coisa Toda Então O personagem Você vê É de Boston Mas já passou a ser A Ela Feminino Não Ele Qual a Idade Dela 24 É Óbvio Que Isso Que Tem Ditado No Livro E Também Aqui Eu Cortei Várias Partes Mas Aqui Eles Vão Trabalhando Em cima Disso Já Surgiu Uma Mulher Qual Que O Nome Dela Sara Tem 24 Na Verdade Ela Ela Teve 28 Anos E Não 24 É Que Foi Só O Início Das Questões Estão Trabalhando Personagens Não Tem História Nenhuma Na Cabeça Aí Próxima Página Beleza Vamos Que Aconteça Claro Que Antes Disso Houve Várias Indagações Também Várias Perguntas E Respostas Para Chegar Nessa Questão Contexto Vamos História Pessoal Aí Beleza Quem É O Pai Dela Há Um Médico Decidimos É A Mãe A Mulher Do Médico Aquela Coisa Toda Qual O Pai Leonel Townsend Quais São Os Descedentes Aqui Foram Várias Páginas Do Pai Da Mãe Da Propria Sara Da Infância Ela Tinha Irmã Aquela Coisa Que Eu Falei Os 3 P's Né E O Contexto E O Conteiro Do Personagem E Eles Foram Trabalhando Personagem Notem Que Ainda Não Temos Uma História Correto Obviamente Que Você Tem Sua História No Fundo Da Mente Onde Você Quer Trabalhar O Seu Personagem E Agora Muda-se Para Nova York Para Arranjar Emprego Pai Sustenta E Favor Mudanças Se Vocês Lembrarem Nos Vídeos Anteriores Os Personagens Que Eu Trabalhei Foi Nesse Estilo Aqui Eremias Tal E Tal Tem Irmã Pai Pedreira Aquela Coisa Toda Depois Eu falei Bem Nesse Estilo Eu Já Tinha Biografia Deles Desde A Infância Coloquei Eles Bem Assessorados Em Matéria De Conteúdo Para Depois Quando For Trabalhar O Contexto Não Faltar Nada Então E Por Aqui Vai Não Dá Para A gente Passar O Exemplo Todo Porque Realmente Foi Uma Aura Extensa São Várias Páginas Esse Exemplo Aqui Está Manoal Do Roteiro E Ele Que Fala Aqui Lembre-se Que Acrescenta O Trame Conflito E Aqui Ele Está Falando Sobre Relacionamento Da Mãe Da Filha Que Não Era Legal Ela Gostar Mais O Pai Então Diz Que Você Vai Criando Personagem Você Vai Inser Um Conflito Voltando Aquela Questão Inicial Dá Dentro Dela Você Vai Enfiar Personagens Qual Você Prefere Esse Ou Esse Estilo Lucid Que Você Já Tem Personagem E Você Vai Trabalhando Personagem E Sua História Vai Surgindo Isso É Experimentação Eu Tenho Comigo Por Exemplo Eu Estou Com Um Projeto Agora Uma Minissérie O Outro Também É Um O O O E A Minissérie Eu Já Entendi Que Eu Preciso De História Primeiro Né Aquela Coisa De Começo Meio Fim Mesmo Porque São Vários Capítulos Episódios Então Como É Que Eu Vou Trabalhar Personagem Dentro Da Minissérie Um Personagem Só Né E Sendo Que Eu Tenho Subtramas Então Eu Já Estou Desenvolvendo A Questão Do Do Argumento Trabalhando Um Argumento Correto É Mas Poderia Falar Sinopse Não É Porque Sinopse É Pós Trabalho Como Aprendemos Né É Um Resumo Mas Esse Argumento Está Bem Assim Simplificado Ele Vai Tomando Corpo Depois Com o Tempo Então Eu Faço Capítulo Um Capítulo Dois Aí Eu Dois E Fim E Ele Já Imaginando Os Pontos De Virada Aquela Coisa De 1 2 3 Aquela Coisa Toda Já Imaginando Que Realmente São Mais Extensas Uma História Ponta Você Imagina Com o seu Início E Fim Seus Pontos De Virada E Depois Você Vai Trabalhar Os Personagens Agora Para Uma História Simples Que Seja Uma Pessoa Só Um Protegionista Vivendo Seu Dirão Particular Você Pode Perfeitamente Trabalhar O Personagem E Também Nada Impede Você Trabalhar As Duas Formas Na Verdade A Acabar Trabalhando As Duas Maneiras Né Para Uma Subtrauma A Gente Coloca Um Trabalha O Personagem Primeiro Depois Trabalhamos A Sua História Ou Isso É Livre Correto Espero Que Vocês Tenham Entendido Se Alguém Ainda Tinha Alguma Duvida De Como Começar A Escrever Isso Também Vai Ajudar E Ainda Teremos Outros Vídeos De Diálogos Diálogos Será Muito Interessante Então Ficamos Por Aqui Até O Próximo Vídeo Fiquem Com Deus Tchau